Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo apresentarei a divisão de 315 por 3. O número 315 tem aqui 5 unidades, 1 dezena e 3 centenas. Como a gente quer dividir por 3, fica ótimo de começar aqui direto pelas centenas, porque nós temos 3 centenas e queremos dividir para 3. Então, imagina se você quer dividir para 3 pessoas, digamos assim, você dá lá 1 centena para cada pessoa, você distribuiu 3 vezes 1 centena, você distribuiu as 3 centenas e não sobra nada aqui nas centenas. Então, a gente passa aqui para o próximo algarismo, o algarismo das dezenas. Como o número que se forma aqui é menor do que 3, não dá para a gente dividir nas dezenas. O que a gente faz? Nas dezenas, a gente vai ficar com 0. E a gente considera a próxima ordem, a próxima ordem das unidades. Veja, você tinha uma dezena e você tem agora 5 unidades, então você tem 15 unidades no total. As 15 unidades dá para a gente dividir para 3 pessoas, digamos assim, você vai dar lá 5 unidades para cada pessoa, você distribuiu 3 vezes 5, você distribuiu 15 unidades, não sobra mais nada. Pronto, acabou a divisão. 315 dividido por 3 é igual a 105. Eu gostaria de lembrar que quando a divisão é realizada, a gente dá os seguintes nomes. Por exemplo, o 315 a gente chama de dividendo. O 3 é o divisor, o 105 é o quociente e 0 é o resto. Como é que esses valores se relacionam? Se a divisão for realizada corretamente, você vai dizer que o dividendo, que é 315, é igual ao divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 105, mais o resto, que é 0. Então, o dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Se a divisão for executada corretamente, sempre essa relação é satisfeita. Amigos, obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!